Banda Sensação Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te trai Não peita, cê não aguenta a briga No beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa E o pra sempre dela sempre tem vida tu Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Não peita, cê não aguenta a briga No beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa E o pra sempre dela sempre tem vida tu Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Sensação Ela começa, ela termina, ela não transa Ela ensina, se não for pra ser o amor da vida Ela nem vai Ela sabe a diferença, o que não rola, o que compensa Ela é tensa, ela é intensa, até demais Ela é princesa, ela é tranqueira Ela é segunda, sexta-feira Se ninguém fizer ela feliz, ela se faz Se cê ama, ela te ama Se cê trai, ela te trai Não peita, cê não aguenta a briga Do beijo pra terapia Saudade pra abstinência Hoje é sua, ontem foi minha E amanhã só Deus sabe o que ela pensa E o pra sempre dela sempre tem vida tu Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura Ninguém segura, uma mulher segura